O que é isso? O que é isso? Vou usar o Conecter já Estão a 10 Estão na jungle todo f*** Está todo f*** na jungle do ultimo Jungle, 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 cool O que é isso? O que é isso? Ai, falta o respeito, hein? Você me respeita, velho! Você me respeita! Entendeu? É isso aí, velho